Aplausos 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 Amada, se mais que ficar escurado, as contas e uma guitarra, sempre que tinha um gemelo de uma guitarra cantar, fica-se logo cumprido a vontade de chorar. Amada, se mais que ficar escurado, as contas e uma guitarra cantar, e recebi, e percebi a ternura. Se eu a deixar sem balar, na maior amargura, menos triste o meu cantar. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi, esta tristeza que trago, foi de vós que eu recebi. Oh, gente da minha terra, agora que eu percebi, esta tristeza que trago, esta tristeza que trago. E assim, eu percebi, eu percebi, eu percebi, eu percebi, Em direto, não é verdade? Em direto e podemos dizer, Silvia, que foi para todo o mundo. Porque através da SIC Internacional o nosso programa chega a todo o mundo. Se calhar agora é a altura certa para falarmos do projeto que a Silvia está a pensar desenvolver com o Paulo Lima. Aliás, já está a ser desenvolvido. Que projeto é este? É uma fusão, digamos, entre o fado e o jazz. Tem um pé no jazz. Outro género musical que eu adoro também. O Paulo também é especialista. Nessa área. Junta-se aqui o útil ao agradável, não é? E de repente fazem aqui uma fusão. Eu diria agradável com o agradável. Com o agradável com o agradável. Agradável com paixão. Com paixão. Sim. Então é perfeito. Exatamente. Bom, muito obrigado pelo arranjo que fez. O Paulo já volta daqui a pouco também para acompanhar a Sandra. Nós juntamos-nos novamente à conversa. Está bem? O microfone pode ficar aqui. Obrigado. Obrigado. Agradeço. Obrigada.